Música DJ Lorde Vincent pra mais uma filmagem aí com vocês e hoje pessoal primeiro DNS Tech Pack versão 6.1.0 Isso, saiu uma atualização nova pra nós É isso aí, nova Uuuuh Bom, estamos no episódio 11 de DNS Tech Pack da versão de Minecraft 1.6.4 Beleza pessoal, vou mostrar algumas coisas e dar umas explicaçõezinhas Primeiro, vamos mostrar aqui que a Carrie já terminou de minerar E agora aproveitando pra falar da Carrie Vamos mostrar uma coisinha que faltou de explicar pra vocês e que muita gente não tá entendendo A Carrie pessoal, ela gera chunk loader sim Deixa eu virar um Blaze Só pra dar um adianto Sim, a Carrie gera chunk loader pessoal Quem não sabia tá sabendo agora Só que tem um porém Ela gera chunk loader Aqui eu coloquei em outro lugar, tá? Aqui ela terminou de minerar e agora terminou de minerar aqui Só que tem um porém pessoal Ela gera chunk loaders Aonde ela tá minerando Aqui ela não carrega Ela não carrega Então eu tenho que colocar esse chunk loader Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui pra vocês verem Ah não, volta Não, eu tô de Blaze, caramba Deixa eu virar polvo É, polvo Eu vou pegar meu bagulho Cai Aí Vamos nadar Caiu lá embaixo Meu avião Deixa eu ver Ah não, tá aqui Uff Não sei que tinha que caia lá embaixo Vamos voltar Vamos cair aqui em cima Antes de levar dano Vamos virar Blaze Tá mais fácil de explicar as coisas Tá vendo? Ela vai perder no ar Mais estranhos Bom pessoal Vamos mostrar Vamos ver se vai dar pra mostrar aqui Deixa eu ver Beleza Vamos mudar um F6 Pra mostrar os chunks carregados Tá vendo aqui, ó Aqui é o chunk dela Aqui, vocês estão vendo que não tá carregando Daqui Daqui pra cá Aqui, ó Aqui não tá carregando Entendeu? Então normalmente Ela não funciona E ela para de funcionar Principalmente nesse chunk aqui Esse chunk aqui é o mais bugado Da carry Não sei se eles corrigiram Mas eu testei fazer Seu chunk loader E ela não funcionou Esse chunk é o mais bugado dela Por que que eu coloco? Porque tá vendo aqui, ó Aqui não tá carregado O chunk loader Tá vendo? Tem quantos? Ó Tem três motores Que não tão carregado Se eu quiser Eu posso Podia deixar aqui dentro? Podia Mas esse chunk Como eu falei Ele é meio que bugado Às vezes ele funciona Às vezes não Os outros eles funcionam São 25 chunk loaders Que ela gera No tamanho máximo Tá, pessoal? Por isso que eu coloco O chunk loader Agora parem de dar dislike No vídeo Falando que o DJ não sabe Fazer o bagulho Eu sei fazer Eu coloco o chunk loader Pra carregar o resto Por isso que eu coloco O chunk loader Beleza, pessoal Bom, agora eu acho Que tá bem explicado Da carry, né E deu pra vocês entenderem Eu vou só colocar ela aqui Só pra dizer que tá aqui, né Eu vou deixar um por um mesmo Porque aí ela carrega tudo Carrega o resto, né Eu não gosto de deixar um por um Eu gosto de deixar mais Porque, como eu falei Esse chunk às vezes buga Esse aqui, ó Esse aqui às vezes buga Às vezes dá certo Às vezes não Entenderam, pessoal? Sim, DJ sabe Que ela gera chunk loader E essa aí gera 25 Bom, acho que tá muito Bem explicado agora, né Pessoal Por que que eu coloco O chunk loader Vamos voltar agora lá Pra casa Que hoje a gente vai fazer Umas coisinhas legais Eu vou mostrar Algumas coisas que eu já fiz Primeiro Vamos mostrar aqui A casa Que a minha esposa Tá fazendo, Leona Deixa eu só carregar o chunk Beleza Tudo carregado Beleza Ela tá fazendo casa Castelo Sei lá o que é Olhem no minimapa Pra vocês entenderem E ela pediu Gordo Que é o jeito que ela me chama Gordo Tem como a gente fazer Algumas pedras diferentes? Aí eu vi No vídeo do PO Que ele ensinou E eu fiquei interessado Em saber daquele xinsel Aí eu perguntei Será que tem aqui? Bom Alguns de vocês não seguem Os vídeos do PO 27 Mas eu vou mostrar aqui Qual equipamento é esse Vamos entrar aqui dentro de casa E vamos voltar a ser DJ Porque pode chover a qualquer momento Vamos voltar a ser DJ Beleza Ó meu braço engordando Beleza A gente vai precisar de stick E ferro E ferro Simples Só isso Vamos aqui embaixo Pegar o ferro Beleza Ferro tem aqui nesse baú Que é o baú dos minérios Quando vai terminando Né? O meu sistema aqui Eu coloquei mais esse forno Porque eu tô queimando pedra Tá vendo? Eu fiz até uma tubulaçãozinha aqui Que vai levar até o baú de diamante Onde as pedras queimadas Ficam Tá vendo? As pedras lisa Aí ele passa tudo por isso aqui E vai até lá Bom Vamos começar aqui então Fazer o chincel Ele é muito simples fazer Tá pessoal? Qualquer um consegue fazer ele Ele é desse jeito E pra que que ele serve? Você pega ele E clica com o direito em cima dele Ele vai aparecer essa interface Qualquer minério Que você colocar aqui Ele vai mostrar Como é que ele pode ficar Todos os jeitos possíveis Normal Talhado de um jeito diferente Ao contrário Quadradinhos Tal Tem várias versões diferentes E não funciona Não sei se funciona com esse aqui Não Provavelmente com o bloco de ferro Deve funcionar Vou fazer o teste agora Com a pedra Como é que fica Formatos diferentes E tal Vamos tentar agora Fazer um bloco de ferro Vamos ver se ele faz Talhado com bloco de ferro Se ele fazer com bloco de ferro Ele faz com qualquer um Bloco de ferro Eu não testei E faz Nossa que diferente Bloco lunar Parece um bloco lunar Parece que tem Cor de obsidian Como tá falando Iron e obsidian purple Legal Ele faz com bloco de ferro também Como vocês podem ver É muito bonito Bonito pra caramba Pra você fazer uma casa Uma construção Com isso aí Deve ser muito legal Bom Tá aí Shinsome Só que não é isso Que eu queria mostrar hoje Tá pessoal Eu só tava mostrando Que minha esposa ficou Queria fazer Umas pedras diferentes E eu vi o vídeo do PO E ele mostrou Como é que faz Eu tô passando pra vocês também Bom pessoal Hoje a gente vai melhorar Esse painel solar Porque Porque eu quero fazer O painel solar Mais fodão Que tem Desculpe o palavrão Mas é porque eu quero O fodão Vamos pegar aqui Vamos pegar um pouquinho De carvão Que a gente vai usar Vamos pegar quatro packs Sim Quatro packs Quatro packs Aí a gente chega aqui Descemos Pegamos borracha Também tem cobre Tudo prontinho Vamos colocar aqui Os quatro carvão Coloquei lá em cima Porque o DJ é idiota Aqui ele vai fazendo Olha lá Bem rápido E vai chegar lá Do outro lado Enquanto isso Eu vou fazer Ah Lembrando O nosso amigo Eu vou deixar Dessa vez eu vou deixar Tá pessoal O meu amigo português O comentário dele Eu vou deixar Não vou esquecer De colocar Que a outra vez Eu esqueci Ele falou Um negócio muito legal Sobre a range Quem não viu no vídeo Você segura com o botão direito E aperta R Que Ou ao contrário Segura o R E aperta o botão direito Que aí ele fala Essa opção aqui Closely Range Mod Disable Que é o que ele vem E enable O enable Ele não quebra Ele me disse Que não quebra nada Até o momento Ele não está quebrando Mas Vamos ver mais para frente Ninguém sabe O que pode acontecer Bom Legal Aqui a gente vai fazer assim Nós vamos fazer dois Desse aqui Dois E meu gato Está miando Isso é déficit de atenção Tá pessoal Que minha esposa saiu E meu gato é apaixonado Pela minha esposa Bom Vamos fazer aqui Aproveitando Que estamos aqui Vamos fazer uns fios de cobre Que perfeito Cara Eu deixei esse negócio Sem querer E isso foi Uma grandiosa coisa Beleza Está fazendo certinho Pó de carvão Acho que a gente já tem um pack Beleza Vamos colocar aqui E vamos fazer assim Nós vamos precisar de três Assim Três Dois Três Eu fiz mais Por quê? Porque eu quero Fazer uns bagulhos diferentes Vocês vão ver Aí eu chego Jogo isso aqui no compressor Beleza Vai comprimindo aí Ele vai virando esse aqui Sim Pelo jeito Nós vamos precisar De muito mais Que isso Eu mostrei três Mas é muito mais E vamos precisar De flint também Eu quero fazer um teste Que eu sempre quis fazer Normalmente Pessoal A gente coloca Cascalho No compressor Ele vira flint Vamos fazer um teste Só para fazer um teste Aqui Deixa eu ver Eu estou cheio de minério Como vocês podem ver O bom infinito Ele está muito bom Ele já está com 69 abas Então ele está guardando Muito minério Mesmo Cara É muito minério Vamos colocar aqui Vamos ver Se ele faz o flint Para nós Não Não faz Isso é triste Vamos colocar aqui Nossa Você está lenta Rapaz do céu Tem que fazer uns Overclock Não sei Urgentemente Vamos tirar isso aqui Vamos colocar aqui Beleza Fazer Assim Já são cinco E eu estou soluçando Que eu fico com uma raiva Danada Quando começa Vamos pegar aqui Mais uns Packs aqui Disso aqui E vamos Fazer assim Beleza Fazendo mais Eu vou fazer para sobrar Tá pessoal Bom Eu acho que agora Já deve dar A quantidade certa Não Não vai dar Nem ferrando Esse oito aqui Vamos precisar de mais Sim Muito mais Vamos agilizar Aqui algumas coisinhas Bom Vamos fazer então O que eu quero fazer Eu quero fazer Ultimate Híbride Solar Painel Cadê ele Não escrevi certo Bom Esse aqui Eu fiz exagerado Ah não São três Tá certo Vamos precisar Do iridium plate Que ele não é feito Batendo nele Como vocês podem ver Ele é diferente Ele é iridium Que eu tenho Meio pack lá E Advanced de alói Com diamante Beleza Decoramos a Receita Eu espero Que eu tenha Decorado Vamos aqui Fazer Iridium Split Que são Muitos Cara Eu tenho Dirindio Ingot Aqui E aqui Estão eles Beleza Vamos ver Se eu estou Fazendo certo Provavelmente Eu estou Fazendo errado DJ diz Que decorou Mas na verdade Ele não decorou Ele só Ele só diz Que decorou Porque ele é Bundão Sim Ele está fazendo Errado Porque o DJ É noob E vamos continuar A quinta Beleza Aqui está Certinho 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 Está tudo vazio Aqui Beleza Está tudo vazio De boa Vamos pegar Aqui Acho que tem Um pouquinho Aqui Não Não tem Não Não tem Não tem Mesmo Que triste Eu vou fazer Então apenas Um Ultimate Híbrido Solar Painel Porque eu gosto Muito Disso Esse painel É o Zika Da balada Que você faz Ele E tudo Da sucesso Tudo Da sucesso Vamos colocar Aqui Bom Que eu já vi Que tem Diamante Ali Meio caminho Já está Andado Do nosso Ultimate Legal E vamos Precisar De Obsidian Também E aproveitando Nós temos Bastante Obsidian Vamos aqui Aqui Beleza Já vou deixar Com o diamante Vamos catar O Iridium Iridium Está aqui Também Que eu coloquei Se ele não Estiver na primeira Aba Ele está na segunda Opa Pack de diamante Isso vai ajudar Vamos pegar Meio pack Vamos ver Aqui Aqui O Iridium Como eu falei Ele está aqui E vamos Voltar Aqui Fazer O nosso Nosso baguizete Caramba Cadê Cadê o baguizão Ah é o segundo Beleza Vai dar Para fazer Oito Oito É o que a gente Vai usar Né Cinco Vamos ver Precisamos fazer Advanced De Alloy Bom É fácil Fazer Também Nós vamos Precisar De algumas Coisinhas Básicas Que tem Lá embaixo Que é Tin Bronze E ferro Vamos ver Se ele já fez O fio Beleza Vamos pedir Para ele Macetar Maceto Não Não vou Macetar Isso Vamos pegar Esses fios Aqui Que a gente Pode ser Que usa Não vai usar Mas Talvez eu use Aqui em outras Coisas Que eu vou fazer Nem off Vamos pregar Cobre Dois packs De tin Beleza Só que eu falei Ao contrário É ao contrário DJ Mais dois packs De cobre E meu inventário Está aumentando E o pessoal Começa a falar Ah DJ Faz o Inventário vazio Começa com o inventário vazio Quando vai ver Está com o inventário Lotado Sim Porque DJ É doente Doente DJ tem Problema Probleminha Probleminha Opa Sete Beleza Vamos fazer Aqui o que mais Eu acho Que eu vou dar Umas adiantadas Porque não dá Para ficar esperando Né Né Vocês não gostam De esperar Como eu também Não gosto Vamos fazer Aqui então Um pack Eu quero um pack Beleza Pack de ferro Feito Pack de bronze Eu vou fazer Mais um pouquinho E vamos Beleza Acho que já está bom Vamos ver aqui Está fazendo Bronze Bronze Está indo bem Vamos fazer aqui Uns advanced De alói Então Que é simples É Bronze Se eu não me engano É embaixo Não Acho que não é embaixo Não Bom Eu sei que ferra É em cima Ferro Eu tenho certeza Aqui em cima Deixa eu fazer Assim Bronze Provavelmente É no meio E tin É embaixo Vamos macetar Uns tin Aí para nós Tin 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 Para nós Vamos pegar aqui Assim Beleza Vou aproveitar Esses oito Que sobraram Colocamos aqui Certo E tin tin Eu vou precisar guardar Algumas coisinhas Aproveitar Que tem um baú Aqui Venha Mais um Ok Dá para a gente Fazer dois Aqui pelo menos Aí dá para a gente Já dar um adianto Adianto Ser iridium Ser iridium Jovem Não vai gastar iridium A toa Colocamos no compressor Ótimo Já vai dar para a gente Dar uma boa adiantada Enquanto ele vai adiantando Isso aí Vamos fazendo outras coisas Também Né Porque ficar parado Não vira Bom Vamos fazer Agora Mais de flint Acho que eu vou fazer Mais um pouco Aqui o restinho Que tem aqui Três Ótimo E Precisamos de obsidian Obsidian É só lá em cima Eu vou virar Blaze Porque blaze É melhor Porque dá para a gente Cortar caminho E vai mais rápido Vai Pronto Virei Dá para cortar caminho Fica muito mais rápido Não é mesmo Não é mesmo Vamos começar aqui Então Vamos ver Guardar essas pedras Que eu não vou usar Eu Se eu falar um bagulho Para vocês Vocês não vão acreditar Não Capaz que vão mesmo Eu esqueci o que era Para me pegar Agora eu lembrei Obsidian Sim Só para vocês verem Como funciona o cérebro De um youtuber Ele começa sabendo O que ele vai fazer E depois ele esquece Isso é mania de um youtuber Tá pessoal Porque a gente tem que ficar falando E fica falando E acaba fazendo Os bagulho tudo errado Beleza Temos dois Falta só mais um Só mais um Oh beleza Vou deixar fazendo tudo Faça tudo E mais um Ok Temos os três Que eu ia usar Já dá para a gente subir lá Vamos subir Eu estou com ele Nem vem Beleza Vamos colocar aqui No segundo Onde a gente está Opa não é o segundo E agora E agora Aqui Beleza Vamos colocar aqui Metade do caminho A gente já tem andado Ok Vamos precisar apenas De o que Advanced Alloy Beleza Aqui dá para fazer mais um Beleza E esse region Não vai dar Vamos ver se o nosso Fazedor de region Ele fez mais alguns Acho que ele fez quase Meio pack Fez exatamente Meio pack Beleza Então Acho que vai dar Acho que a gente vai conseguir Que beleza Senão teria que botar um corte Filha da mãe No bug aqui Que só que demora Muito Vocês não tem noção De como isso aqui demora Para fazer Mas graças Deu Então vamos continuar Aqui Pegar os Os team macetado Que já deve ter macetado Tudo Provavelmente Não Não terminou de macetar Mas já macetou Bastante O team Vamos voltar a macetar Os bronze Cadê aqui Beleza Vamos lá Colocar aqui os teams Ok Ok 16 Vai dar para a gente Fazer 2 Que bom Que bom Isso vai dar para dar Uma boa adiantada E ainda bem que esse compressor Ele está rápido Nós estamos com os equipamentos Tudo rápido Eita Que beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Está quase terminando Mais 2 Mais 1 Acabou Ótimo Vamos voltar lá Para a gente fazer o Ai 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 Beleza Vamos voltar aqui E no segundo Aqui Não É o segundo K Isso Vamos colocar assim E assim Beleza Agora Que a gente já tem 10 Na verdade são 8 Vou colocar mais 2 aqui E colocamos Esse aqui Assim a gente faz O solarium O solarium Que agora a gente faz Assim Não precisa mais De um medar Para fazer ele Muito bom Dá para dar umas Boas adiantadas E dá para a gente ter O ultimate Híbrido Solar Pai Meu Ó Ó Ó Ultimate Esse ultimate É muito bom Muito Bueno Agora está faltando Bronze Ainda bem que eu deixei Fazendo Vamos aqui Colocar bronze Aqui Vai dar para fazer 2 E vamos colocar Mais um pouco De ferro Aqui Ai Beleza Deu para fazer 6 6 Eu acho que vai dar Para a gente fazer Alguma coisa com ele Será que a gente consegue Terminar agora Dessa vez Será 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 Vamos ver Então Vamos aqui Terminou 6 Eu não lembro Se tinha faltado Isso aqui Eu não sei Sobe meu filho Está difícil Está difícil Ô como eu sou ruim De buraco Meu Deus do céu Vamos ver aqui Ok 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 Vai dar para fazer Mais um Zoom Porque zoom É zoom 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 E qual que é Ah viado Está me tirando Jão Você caiu aqui Como você caiu aqui Hein Safado Sem vergonha Como assim Mano A gente levanta Já levando dano Como pode Um bagulho desse Falta 3 5 5 Vamos ver Então Se falta 5 Falta Muito Vamos ver Aqui O compressor Como está Indo 16 Bronze Acho que agora Vai ficar faltando Tim Será Sim é Tim Vamos fazer Assim E Será que eu faço Martelo Acho que eu vou ter Que fazer Esse martelo Vamos tirar o Blonde E colocar o Tim Beleza Aqui vai dar para Colocar mais um Zoom 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 Capoeira Matou um Que piadinha Sem graça Sem vergonha Cara Isso foi uma das piadas Mais sem vergonha Que eu já fiz Na vida Então Como vocês acham Que está ficando aqui Está ficando bom Está ficando bonito Está ficando legal Sim Eu vou tirar tudo daqui Depois Quando a casa estiver pronta Lá No Nether Acabou E eu Se vocês repararem Aqui Eu desliguei O portal Por que eu desliguei O portal Porque eu fui dormir Aí Fui dormir na quinta Na sexta Eu não joguei No sábado Quando eu loguei Adivinha Tinha 14 pigmans Aqui Eu morri uma porrada De vez Para matar eles Mas consegui Eliminar tudo Mas foi Um Porre Eles poderiam Até dropar a cabeça Eu ia ficar muito feliz Colocar as cabeças De pigmans Na minha casa Esses Malditos Malditos Lotou demais Aqui Foi um porre Matar tudo Mas beleza Aí eu resolvi Eu vou deixar desligado Porque não dá certo Você deixar ligado isso Bom Damos metade do caminho Já tem 10 Aqui 10 Dá pra fazer Alguns lá E é isso aí Vamos catar aqui Os carvões Moídos Nossa Eu coloquei 4 PEC E já acabou tudo Caramba 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 Vamos ver se eu acerto Buraco Nossa Como o DJ é ruim De buraco Pelo amor Vamos colocar aqui Isso aí É o primeiro Não É esse aqui É Mas não é esse ainda É esse aqui Beleza Vamos colocando aqui E acabou o diamante Quem disse Quando eu falo Que acabou o diamante Diamante não acabou Só 1 Que tenso Bom Deu pra fazer mais 2 Que são 3 Vamos ver aqui Vai faltar 2 Nossa E aqui tem quantos Exatamente 2 Então beleza Se faltar 2 São 8 Se são 8 É muito É muito Vamos ver como tá o tim Aqui Tá acabando Acabou Beleza Vamos colocar mais Um tim ali Eu vou dar uma confirmada Se é realmente o tim Que tá acabando Sim É o tim Então vamos colocar o tim Aqui Tim Aqui Vamos botar a bateria Metade Ok Ok Beleza 8 8 Dá pra fazer 1 Aqui E acabou Alguma coisa lá Que eu não vi o que era Vamos ver aqui O que que é É Cobre É meu filho O bagulho não tá fácil Pra ninguém Se não tá fácil pra mim Tá fácil pra ninguém Vamos colocar Não 8 é a quantidade exata Mano Oh beleza Acabou Acabou Finalmente Só pra vocês verem Como esse bagulho É chato E assim Nós fazemos Ultimate Híbride Solar Papel E ele está pronto Ele provavelmente Vai estourar esse cabo E nós vamos precisar De cabo de ouro Aqui Vamos colocar então Cabo de ouro Porque ele gera 512 E eu tô com medo Já sei o que eu vou fazer Vou catar minha range Sim Vai parar Todas as máquinas Lá embaixo Mas eu ligo Eu ligo Então vamos ver Primeiro Que eu quero fazer Uma MFSU Pra que que você quer fazer MFSU Não vai explodir Não vai explodir Não vou fazer MFSU MFSU Eu faço off Nossa Mano Eu esqueci Que a receita dele Mudou Mudou Nem sei Acho que não Acho que a receita dele Sempre foi essa É o que eu tô moscando Bom Não precisamos mais disso Por enquanto Eu vou fazer mais em off Vamos fazer uns dois fios aqui Beleza Faça fio aí pra nós Vai fazer oito né Vamos ver se é oito Não Quatro Beleza Faz mais oito aí Então oito deve dar Ok Por que o fio de ouro? Porque o fio de ouro é 512 Exatamente O que pede A MFSU MFFSU MFFFFFFFFFF FFFF Tá, o cabo não estourou Cabo não estourou, beleza Vamos torcer, BOOM Beleza, não estourou Isso me deixa Muito feliz E ele aqui gera 64 a noite Isso é muito bom, então espaço Grande até, 1 milhão de energia Vai ficar muito bem armazenado E a nossa MFE vai ficar Muito feliz com isso Provavelmente ele não estourou Porque tá noite E ele gera só 64 a noite Mas pelo menos Agora a gente tem uma boa gestão De energia, e eu vou transformar Tudo isso aqui em MFSU Vou fazer Tudo isso aqui de Ultimate Híbrido Solar Painel Tá pessoal, não é MFSU não Tá AvidJ falando merda Como pode, direto E aqui eu vou fazer uma MFSU Sim, aqui vai ser uma MFSU Que eu vou colocar para armazenar a energia dele Que é muito violenta Eu vou esperar ficar dia E vou ver se explode Bom, então era isso pessoal Só vou mostrar um pouquinho aqui da casa da minha esposa Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Aqui vai ficar muito legal essa construção Quem acha que vai ficar legal Diga aí nos comentários Se inscrevam no canal para mais novidades Eu tô tentando falar mais animado Eu não sei se vocês repararam Não sei se vocês gostaram De como eu estou falando Eu dei uma olhada aqui no fone No final do vídeo Para ver se realmente tinha gravado com áudio Coisas de DJ né Então se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de deixar aquele like maroto Que ajuda o canal a crescer Se inscrevam no canal para mais novidades E é isso aí Tenham uma boa semana E um grande abraço do DJ E até a próxima Fui